Me tá parrando de galore, no casuto da lojore, até maori Ei, banqueiro desmantelado, o que essa mulher tá falando aí, ô? Rapaz do lima, não sei não, não entendi nada Só sei que tá gostosinho e não arrebota pra atorar Eu conheci uma morena que me chamou pra sair Falei que eu só tinha cinco pontos da açaí Ela me disse, tudo bem, eu tô querendo a namorar Que que é bem gostoso em cima dali, babá Eu conheci uma morena que me chamou pra sair Falei que eu só tinha cinco pontos da açaí Ela me disse, tudo bem, eu tô querendo a namorar Que que é bem gostoso em cima dali, babá O prepara a morena que hoje tu vai sentar Que que é bem gostoso em cima dali, babá Prepara a novinha que hoje tu vai sentar Que 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 é bem gostoso em cima dali, babá Ei, seu menino, bota pra atorar É o turismo safadão do piseiro Naquele dia Eu conheci uma morena que me chamou pra sair Falei que eu só tinha cinco pontos da açaí Ela me disse, tudo bem, eu tô querendo a namorar Que que é bem gostoso em cima dali, babá Eu conheci uma morena que me chamou pra sair Falei que eu só tinha cinco pontos da açaí Ela me disse, tudo bem, eu tô querendo a namorar Que que é bem gostoso em cima dali, babá Prepara a novinha que hoje tu vai sentar Que 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 é bem gostoso em cima dali, babá Prepara a novinha que hoje tu vai sentar Que 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 é bem gostoso em cima dali, babá Cachaça desmantel e confusão só presta grande, viu É o vaquerino desmantelado pra tocar no paredão E o do Lima, o safadão do piseiro Que 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 que